Zaro Fiquei meio em dúvida ali na hora que eu li Mas aí dá pra ler Da Natália Zaro Legal Ah, peraí, peraí, peraí Não, o projeto do é Euripides Gabriel O nome do projeto é Farmacury, mas até agora Eu não vi isso, tem essa capa aqui Então assim, o meu conselho Provavelmente o que ela fez, ela pegou O projeto que ela apresentou Pro cliente, que tem uma capa e tudo mais E jogou aqui no Behance Não façam isso, eu mesmo Olhei aqui, não consegui entender, eu achei que você Ia fazer e apresentar A marca Zaro E não A outra aqui, né, fiquei Confuso, e assim, às vezes O Behance, ele pode Você pode ser mais específico Acho que tem alguns problemas Aqui Deixa eu olhar direito Olha, essa fonte Que você escolheu Você fez Ou você pegou pronta Animosa Deixa eu ver A galera que já acompanha o Behance Já sabe por que eu estou fazendo isso É o que eu imaginava Essa fonte Essa fonte é uma fonte free Que tem aí nos lugares Ela não está bem construída Pode ver que ela não está em nenhum lugar Que tem uma boa curadoria Tipo, ela não está na Adobe Ela não está no MyFonts Né, então E começou a me incomodar A hora que eu vi Ela não está bem construída Tá bom E aí, eu fico alerta Aqui para vocês Ó O que acontece Vocês acham que pode pegar fonte Em qualquer lugar Teoricamente pode Mas Tipografias É Que às vezes vocês pegam Em alguns lugares Tem problemas Essa aqui eu já bati o olho Eu já vi problema Tanto é que eu Fui ver Né, se eu achava Ela E eu vou tentar explicar Para vocês melhor Galera Deixa eu só Compartilhar A minha tela do Illustrator Aqui Eu vou jogar Esse logo Lá no Illustrator E eu vou explicar Para vocês Quais são os problemas Um dos, né Dessa fonte Tá Vou usar a minha tela aqui Ó Vamos lá Isso aqui Foi feito por um Type Designer amador Que está aprendendo Por que que eu sei disso Porque A tipografia O que acontece Aqui ele tem Essa haste Certo Ó E aqui Essa letra Tá vindo assim Né Vou fazer de qualquer jeito Aqui essa curva Ó Tá fazendo isso Né Então a gente tem Essas duas Essas duas etapas Aqui Por que que isso aqui É errado Porque Você não tá dando Respiro aqui Ó O certo seria Isso aqui Tá aqui Eu vou mostrar Para vocês Essa é uma É uma tipografia É Que ela tem Inspiração ali Numa futura Né Vamos pegar um M Aqui Pode ser até A Mária Ela parece um pouco Ela lembra um pouco A Monserrat Mas eu vou tentar Achar uma fonte Mais nesse estilo Aqui para mostrar Para vocês Pode ser A Vou pegar uma Helvética aqui Né Ó Vocês estão vendo Que por mais que elas Têm essa pegada Mecânica Olha como o M Vai fechando Aqui ó Tá vendo E aí a pessoa Que fez essa fonte Aqui Ela não sabia disso Ela não tem experiência Com construção tipográfica Mesma coisa o R Olha como é que tá Entupido aqui ó Olha como é que é um R O R ele é assim ó Ele vai afinando É isso que dá Um conforto visual Outra coisa É isso aqui ó Ó Você tá vendo Que a forma correta De fazer É assim Tem que passar Um pouquinho Da Da linha reta Aqui ó Tá vendo Essa extensão Aqui não tá acontecendo Ó Olha aqui Tá na mesma linha Isso dá um desconforto Visual Assim Absurdo Talvez vocês Que estão começando Não conseguem Perceber isso Ou seja Não de forma Consciente Mas assim Qualquer pessoa Que esteja até Começando a estudar Design Já vai ver Isso aqui Outra coisa Problema As hastes Verticais e horizontais Estão com a mesma Espessura Ó Bingo ó Nossa Marcelo Não tem Não pode ser a mesma Espessura das Verticais e horizontais Nunca Vou fazer um F Aqui ó É necessário Fazer compensações Óticas Tipografia É isso Olha a diferença Do traço Vertical E agora Do traço Horizontal De espessura Olha aqui Né Olha quanto Que sobra Vou até mostrar Pra vocês A sobra Aqui ó Olha quanto Que sobra A diferença Aqui ó Né Ó Entendeu Então tá mal construída Essa tipografia Tem vários outros Erros de proporção De um monte de coisa E não torna A tipografia agradável Pra eu olhar Olha isso aqui Eu não me sinto bem Não me sinto confortável As pessoas Falaram Mas ninguém repara Claro que repara A diferença é que as pessoas Não sabem explicar Como eu tô explicando Aqui pra vocês Elas sabem que tem Alguma coisa esquisita Mas Não sabem dizer Né É por isso que existem Profissionais Como nós designers Que a gente sabe Fazer a parada Mas tranquilo Peraí Deixa eu coisar Minha tela aqui Vou começar E voltar pro projeto Tá É Quem que fez É A Natália Tranquilo Natália Isso é normal Eu acho que você Tá começando Você não vai saber Realmente mesmo Ele escolher Você não vai ter Essa Essa Esse olhar Ainda Que demora Um pouquinho Pra você adquirir Mas é isso Tomem cuidado É A Letícia Tá falando Ali A galera Tá Tá comentando A Letícia Falou A Ana Cláudia Também O O Entre letra Entre letra do O Tem muita coisa Pesado Pesado Isso aqui Ou De repente Trabalhar De uma outra Forma Aqui Ainda não Tá tão Pesado Que ele Tá maior Né Mas a densidade Ali Da Patrion Ali de cima Tá Ó Isso aqui Já tá Legal Nossa Olha como é Que tem problemas Aqui também Nessa Na tipografia Da tagline Tem ideias legais Mas tem muita coisa Pra ser Mexida Então Natália Eu sei que você tá Na jornada Aí Então Fica tranquila Mas continue estudando E principalmente Tipografia Tá Que acho que é um ponto Fraco teu Aí E a tipografia Galera Ela vai melhorar Todos os outros Outros aspectos Do teu Dos teus projetos Eu pego no pé Dos alunos Em relação a tipografia Galera Aluno aí Que tá aí Sabe Que eu Sou caxias Com isso E Porque Design galera Design de identidade visual Não só de identidade visual Como outros também É tipografia Essa 70% Tipografia 50% Dependendo do projeto Às vezes até mais Tchau